Quem compara, escolhe a melhor. Unicatólica EAD. Arroz Realengo, direto das Fazendas do Sul, para a sua mesa. Supermercado JV, uma economia para você. Brinzanete, levando o mundo até você. Neste momento, a Sertão TV encontra-se aqui na rua José Campos Torquato, no bairro José Aito Machado, conhecidamente aqui em Xeramubim, como bairro da rodoviária. Rua José Campos Torquato, local 473, aonde, há mais de dois meses, vem funcionando, aqui em Xeramubim, a sede administrativa da perícia forense, núcleo de perícia forense da região do Sertão Central. Por que está funcionando neste endereço? Foi verificado algum dano na estrutura da perícia forense aqui em Xeramubim, que funciona embaixo da emergência do hospital regional. Algumas infiltrações e necessário ser feito um serviço. Inclusive, há mais de dois meses, nenhum tipo de necrópsia está sendo feita aqui no município de Xeramubim. Como nós vamos entrar aqui na parte administrativa, as imagens do Elistênio Alves mostram a equipe trabalhando, a equipe da perícia forense trabalhando. Quais são os serviços que estão sendo realizados aqui no município de Xeramubim? Serviços que estão sendo realizados em Xeramubim, serviços normais, só não a questão de necrópsia. A gente andando mais um pouquinho aqui, meu caro Elistênio Alves, a gente observa que tem uma estrutura muito boa para a parte realmente administrativa. Na realidade, a gente mostra um local em que tem um acolhimento para as pessoas e profissionais que exercem funções. Tem plantonistas, 24 horas, tem acolhimento aqui para recepcionar quem procurar o serviço. E continua atendendo esta parte administrativa a todo o sertão central, a todo o sertão central, com todos os serviços, exceto a questão de necrópsia. Para que você tenha uma ideia, tem sido feita uma busca pelo melhor atendimento também na questão da necrópsia. Russas, Canindé e Tauá, local mais próximo. Os corpos são levados para que sejam eles necropsiados. Estamos aqui vendo esta parte. E na sequência da matéria, vamos mostrar a estrutura da perícia e floresta em Xeramubim, que passa por reforma. Neste momento, nós estamos aqui, aonde? Em Xeramubim, há alguns anos, o funcionamento do Núcleo de Perícia Forense, IML, da terra do Conselheiro, no Centro Geográfico do Estado do Ceará. Há mais dois meses, o início de uma obra para uma recuperação e um melhoramento na questão da estrutura. Como nós vimos, a parte administrativa funcionando na Rua José Campos Torquato. Nossa equipe, neste momento aqui, em frente ao nicrotério, o nicrotério da perícia forense em Xeramubim, Sertão Central. Na parte de cima, funciona a emergência do Hospital Regional Doutor Pontes Neto. Aqui na parte de baixo, funciona tanto a questão administrativa como a questão do nicrotério. A gente observa que a reforma realmente está acontecendo. Tem aqui umas imagens de um entulho, mostrado aqui pelo cinegrafista, o Elistênio Alves. Entulho que foi retirado, de material retirado, para o melhoramento da estrutura aqui no município de Xeramubim. Diante desta situação, a gente vai aqui caminhando e vendo, através das imagens da Sertão TV, a parte lateral e frente do núcleo de perícia forense aqui do Sertão Central em Xeramubim. A gente vê pelas informações que nós obtivemos, falta realmente a questão do melhoramento na parte externa e também da pintura. A gente observa que o trabalho foi feito, tem aqui a questão de alguns sacos de cimento, cimento este que foi utilizado na obra. Tem um resto de material também de construção. E como está fechado, a gente mostrando aqui as imagens, vendo a parte da frente, tem ali um aviso, aviso, perícia forense fechado para reforma. Reforma, que é a frente, é a frente do IML de Xeramubim. E qual o grande objetivo neste momento nosso? Estamos aqui fazendo esta matéria, reivindicações de populares e familiares de pessoas que, ao longo desses mais de dois meses, tiveram perdas, perderam familiares, não só no Xeramubim, mas no Sertão Central. E que, com o fechamento aqui temporário para esta reforma, é necessário, muitas vezes, que o corpo seja levado para Tauá, para Russas, para Canindé, e, em algumas situações, até para a capital cearense, Fortaleza. O município de Xeramubim, que, como bem falou, já hoje conosco aqui, o delegado da Polícia Civil, doutor Tiago Salgado, tem demanda para que possa funcionar também uma delegacia regional. Não quer perder a perícia forense. Tomamos conhecimento de que municípios, vizinhos como o próprio Xadá, já se articula numa busca de fazer uma estrutura mais ampla e levar este benefício do Xeramubim e do Sertão Central para a cidade dos Monodes. Aqui em Xeramubim, a Prefeitura Municipal vem fazendo a reforma, vem trabalhando para entregar de novo ao núcleo do Sertão Central essa estrutura. O que a população reivindica neste momento? Um apoio de todas as forças e a conclusão da obra para amanhã. Ou, quem sabe, até para hoje. Para que possa funcionar normalmente, aqui no Xeramubim, para todo o Sertão Central, o núcleo de perícia forense, que há anos se instalou e que tem uma relevância importante demais para o nosso município. Com imagens de Elistenio Alves, Erivelto Barbosa, Sertão TV. Fechando a nossa matéria em relação à perícia forense, o núcleo do Sertão Central, neste momento nós já estamos aqui na Secretaria da Infraestrutura. O secretário Javi Ferreira, Prefeitura Municipal de Xeramubim, se dispôs a fazer a recuperação, tanto do Nicrotério como de toda a estrutura da perícia forense, núcleo do Sertão Central em Xeramubim. Fazer esta reforma com as melhorias exigidas. Sabemos que é do Estado a perícia, mas o município, o prefeito e a secretaria se dispôs. Qual é a situação de momento, Javi? Olá, Erivelto. Assim, Erivelto, nós estamos trabalhando lá, estamos trabalhando para tentar ao máximo resolver o problema com a maior agilidade possível. Como você falou aí, aquele prédio ali é de responsabilidade do Estado, mas o prefeito Clépe Pavone, sensibilizado e preocupado com o funcionamento pleno daquela instituição, ele se adiantou e nós começamos a reforma daquele órgão. Só que tivemos alguns impasses, alguns impasses referentes à execução da obra, como a questão das infiltrações. Já começamos a obra, fizemos a parte estrutural, que era a parte que estava mais complicada de ser realizada, porque precisamos fazer vigas, fizemos vigas lá, novos pilares, para poder dar uma maior sustentação àquela estrutura. E agora estamos na parte de resolver a questão das infiltrações e a parte da pintura. Então já estamos na parte final para podermos novamente funcionar o necrotério e a perícia forense aqui do município de Xerambi. Nós recebemos algumas demandas, secretário, principalmente porque a gente sabe que o necrotério não estando funcionando, os corpos estão sendo levados, muitas vezes para Tauá, Canindé, Russas ou até a própria capital cearense. A prefeitura dispôs um prédio que fica ali na Rua José, Campos Torquato, onde está funcionando a questão da parte burocrática, administrativa. Diante de tudo isso que vocês já fizeram, dá para ter uma estimativa, secretário, ou seria precipitado neste momento dizer para o Xerambi e para o Sertão Central, já que é um núcleo, a volta, o funcionamento, a entrega da conclusão da reforma? Com certeza, com certeza. Hoje mesmo, pela manhã, mais cedo, eu estive conversando lá com os responsáveis da obra e pedi o máximo de agilidade possível. E eu creio que até o final desse mês de março, nós estaremos entregando esse prédio novamente para a perícia forense, porque é uma preocupação muito grande do prefeito Clépe Pavoni, justamente pelo que você falou aí, as famílias tendo que se deslocar, tendo dificuldades para poder dar um enterro digno aos seus familiares. Com imagens de Ivin Zuviana, Erivelto Barbosa, Sertão TV.